Oi, gente, tudo bem? Bom, eu ia fazer pelo Google Meet a apresentação, né? Mas, pelo visto, ninguém quis participar. E cá estou eu, sozinha aqui, tentando resolver esses exercícios. Bom, vamos entender o cronograma aí de toda essa situação. Eu vou chegar, eu vou ir até o segundo reinado com vocês esse semestre. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o segundo reinado, eu não sei se é válido, mas eu estou quase no final do segundo reinado e aí eu resolvi trazer todos os exercícios de tudo que a gente já trabalhou para a gente discutir, para quando entrar no segundo semestre a gente já saber discutir república, né? E discutir mais sobre a questão política brasileira contemporânea. Então, é esse o meu objetivo, né? Explicar isso daí. Então, vamos começar com os exercícios, né, de história do Brasil sobre as alas dadas. E o primeiro, a gente vai falar sobre o período pré-colonial. Então, tem um exercício do Enem muito bom aqui, que é O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios colonizadores se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Então, a gente está discutindo aqui nesse primeiro exercício sobre a questão indígena. Os indígenas, eles eram usados aí pelos colonizadores como uma mão de obra, né? Ele foi por muito tempo uma mão de obra escrava, né? Explorada no momento, né? No primeiro momento que os portugueses tiveram contato com os indígenas foi por uma troca, foi por escambo, né? Então, era em algumas aldeias indígenas era pacífico, em outras não, dependendo porque a gente está falando de aldeias indígenas com percepções diferentes, com recepções diferentes. Então, a gente está discutindo mais sobre isso, né? Sobre essas diferenças indígenas em relação ao contato com o colonizador. Mas, né? Tem outro lado que a gente tem que discutir, que é a questão dos padres, né? Que os padres eram os defensores dos indígenas. Eles queriam usar os indígenas como forma de catequização, porque Portugal, né? Os católicos de Portugal, eles estavam vivendo um momento de reforma protestante, né? Então, muitos católicos, na verdade, muitos católicos não. Estava tendo uma grande ascensão de evangélicos na Europa e os católicos estavam meio que perdendo fiéis. O catolicismo estava meio que perdendo fiéis. Então, os padres aí procuraram uma forma de evangelizar indígenas, né? Para criar aí esse... Para tentar aí crescer o número de cristãos católicos, né? Então, aqui. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela demarcação do território indígena. A questão é, o que a gente tem que focar aqui? Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada. Então, foi por meio de quê essa relação? Demarcação no território indígena? Não houve isso, né? Os jesuítas não tiveram essa aproximação com o indígena por meio de demarcação de território. Manutenção da organização familiar? Também não. valorização dos líderes religiosos indígenas? Gente, a gente tá falando... Opa! Ai, desculpa, gente. A gente tá falando sobre... Voltando, né, gente? A gente tá falando... Até me perdi. Vou deixar o celular no mão do avião pra não receber mensagem. Mas, a gente tá falando sobre um... Uma comunidade religiosa que quer... O quê? Quer catequizar outros povos. Vocês acham mesmo que os jesuítas iam valorizar os líderes indígenas e indígenas religiosos? Não. Então, essa é a primeira opção a ser descartada. Ok? Só um minutinho, gente. Tava vendo se tava tudo certo. Aí... É porque eu tô pelo computador também. Porque caso alguém entre no Google Meet, eu tô observando aí de olho. Então, é... Essa é a primeira opção a ser descartada, né? A questão da preservação dos costumes das moradias coletivas? Não, né, gente? Lógico que não. Então, valorização e preservação dos costumes indígenas... Dos costumes das moradias coletivas são as primeiras opções a serem descartadas. Aí, a gente tem a última, né? Comunicação pela língua geral baseada no tupi. É essa a correta. É a letra E. 1, letra E. Por quê? Porque quando os jesuítas tiveram em contato com os indígenas, pra eles poderem converter os indígenas ao cristianismo, eles precisavam primeiro entender a língua dos indígenas. E a partir do entendimento da língua dos indígenas, começar a catequizá-los, a educá-los, né? Nos seus moldes eurocêntricos. Ok? Então, essa é a primeira questão. Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência, para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por sua época, uma situação singularmente energética do afetivo, do irracional, do impassional e de uma estagnação ou, antes, uma atrofia correspondente das qualidades ordenadas, disciplinares, racionalizadoras. Esse é um trecho do livro Raízes do Brasil, um clássico dos livros que explicam a história do Brasil, que é do... Voltando, né? Que é do Sérgio Buarque de Holanda. Eu ia falar Chico Buarque de Holanda, que, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque de Holanda. E aí eu ia falar errado. Então, esse trecho é um trecho meio difícil, né? Eu acho que esse exercício é um dos mais difíceis que estão aqui na nossa lixinha. Aí tem uma parte que está escrita assim, né? Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se segundo a análise do historiador Ná. Rigidez das normas jurídicas. Bom, quando a gente está... Quando ele fala sobre a questão da... Em sociedade de origem, estão nitidamente personalistas como a nossa, em falar sobre as agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, né? Com a luta de facções entre famílias, entre regionalismos, né? Principalmente essa parte, as agregações e relações pessoais, né? Entre famílias, entre atritos entre famílias. Ele está falando não sobre a rigidez das normas jurídicas. Porque a gente nunca teve uma rigidez das normas jurídicas, né? Nunca foi discutido isso. A prevalência dos interesses privados, a gente deixa essa por aí, né? Quietinha. A solidez da organização institucional. A gente está falando aqui, gente, no trecho, entre a luta entre facções, entre famílias, entre regionalismos. A gente não está falando de instituição. O que seria instituição, né? É um... É um ambiente... É um lugar em que há uma autoridade. Por exemplo, instituição judiciária, o STF. É um lugar, um ambiente ali, né? É uma organização em que há uma autoridade política, né? Então, a gente está falando de isso ser uma instituição. Legitividade das ações burocráticas? Não. Estabilidade das estruturas políticas? Gente, isso daí são questões que a gente discute mais na contemporaneidade, né? Quando a gente está falando entre lutas, entre facções, entre famílias, entre regionalismos, a gente está falando de um período colonial, inclusive imperial, que a gente está falando de regionalismo, e a gente sabe que no primeiro reinado, para o período regencial, houve aí lutas regionalistas, né? Nossa, que dificuldade. Então, a gente não está falando de estabilidade de estruturas políticas, porque quando a gente fala de estabilidade de estruturas políticas, a gente está falando de 88, com a Constituição de 88. Quando a gente fala de solidez da organização institucional, a gente está falando de 88, que a gente tem um poder executivo, judiciário e legislativo consolidados. Então, qual é o sentido, então? Qual é a resposta dessa questão? É a prevalência dos interesses privados, tá, gente? Então, a questão 2, a resposta é E. É E, não, é B. É essa questão dos interesses privados, né? Que a gente está falando aí, desde a chegada dos colonizadores no Brasil, é essa busca pelos interesses privados, né? Que, antes, né, a gente estava ali, a gente observa que o Estado, juntamente com a burguesia, financiou as grandes navegações. Então, a gente percebe que tudo é o interesse das grandes famílias, né, da elite mesmo, da elite portuguesa, da elite lusitana. Ok? Queria ter vocês aqui para dar um feedback. Mas tudo bem. Quando a corte, agora um terceiro exercício, né? Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade. Cafeeira. Gente, a corte, que é a família imperial, ela chegou no Brasil em 1808, devido ao bloqueio continental. O que seria o bloqueio continental? Tinha um rapaz chamado Napoleão Bonaparte, que ele queria muito a Inglaterra. Ele é da França. E ele queria muito a Inglaterra. conquistar o poder da Inglaterra. Só que ele não conseguia fazer isso. Então, ele fez com que todos os países que estavam em parceria com a Inglaterra fossem bloqueados, não importassem, não exportassem, não tivesse mercado mais com a Inglaterra. Mas o Brasil sempre teve um vínculo com a Inglaterra. E aí o Brasil fez o quê? A família decidiu, né? O Brasil não, né? Portugal sempre teve vínculo com a Inglaterra. Então, Portugal decidiu fazer com o quê, né? Que a família imperial fosse, mudasse para o Brasil. Então, é esse período que o trecho do exercício está falando. A questão da chegada da família imperial no Brasil. Isso aconteceu em 1808. Ai, aí está falando assim, no período teve como causa a atividade cafeira. Gente, a atividade cafeira surgiu no segundo reinado, tá? No segundo reinado. Industrial? Não, porque a industrialização começou aí, assim, teve seus primeiros passos no segundo reinado e só teve um avanço no período republicano. Mineradora? Deixa essa por aí. Canavieira? Não, porque a canavieira foi muito antes da chegada da família real. Manufatureira com a incorporação do trabalho acelariado? Isso jamais, gente. Jamais. Isso, hipótese alguma, tá? Quem lida com essa questão da atividade manufatureira são os países desenvolvidos na época, né? Que sofreram aí com a revolução industrial. Que viveram a revolução industrial. O Brasil não viveu uma revolução industrial. Então, não tem essa de manufatureira, tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa C. Então, 3C. Mineradora com aplicação do tráfico negreiro. Ok? Qualquer dúvida sobre essa questão pode me chamar. O Nesp. Prova da barbárie e, para alguns, da natureza não humana do Ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Nesse contexto, um dos autores renascentistas que escreveram sobre o Brasil, o calvinista francês Jean de Lary, morador do atual Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1550 e quase vítima dos massacres do dia de São Bartolomeu, ponto alto das guerras da religião na França, compara a violência dos tupinambás com os católicos franceses, que naquele dia fatídico, trucidaram e, em alguns casos, devoraram seus compatriotas protestantes. E o que vimos na França durante o São Bartolomeu? Sou francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras partes de corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horroriza os infernos. Não é preciso ir à América, nem mesmo sair do nosso país para ver coisas tão monstruosas. Gente, é texto longo para perguntar o quê? A partir do texto e dos seus conhecimentos, é correto afirmar que... Tipo, é isso que os vestibulares fazem, né? Você até se cansa com o tamanho... Você até se cansa com o tamanho do texto, né? Isso que é o mais cansativo, que vocês vão ter que lidar com isso, né? Saber aí se adaptar a esse tipo de prova com esses textões aí complicados e difíceis. Se a gente for ver no texto, o que ele está falando, né? No primeiro trecho. Olha aqui. Prova da barbárie e para alguns da natureza não-humana do ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Então, ele está falando aqui sobre o ritual de antropofagia, né? A gente está vendo os dados aí sobre o texto, onde veio o texto. Luiz Felipe Alencastro, né? Canibalismo deu protesto para escravizar. Então, aí a gente está falando sobre o ritual de antropofagia. Lembrando que o ritual de antropofagia veio dos ameríndios, né? Dos tupinambás. E o que eles faziam? Eles... A antropofagia seria um ritual de canibalismo, né? Então, as tribos indígenas entravam em conflito, né? E aquele que ganhava, ele pegava o índio mais guerreiro daquele que perdia. Ele pegava o índio mais guerreiro, né? O mais forte, o mais valente da tribo. Pegava ele e depois devorava. Mas esse fato de comer o outro índio é uma questão extremamente religiosa, né? Cada parte do índio é derivada por uma classe, por um gênero, por uma idade, né? É vinculado toda uma estrutura para se alimentar desse índio, né? Lembrando que é o índio mais valente. Então, não é questão de, ah, eu vou comer qualquer um, não. É uma questão realmente religiosa. Então, a antropofagia seria esse ritual aí canibalista dos índios. E quando os catequistas, né? Os catequistas não, os jesuítas chegaram a essas populações e viram esse tipo de situação. Eles ficaram horrorizados com isso. E aí, isso foi um motivo, um dos motivos para a catequização opressora, violenta dos indígenas, né? Porque isso era um horror, né? É o próprio horror, o fato de um homem comer outro homem. Aqui, né? A partir do texto dos seus conhecimentos, é correto afirmar que as experiências de canibalismo relatadas tinham significados opostos, pois representavam entre os tupinambás a rejeição ao catolicismo e entre os franceses a adesão à igreja humana. Não. Não é bem assim, né? A experiência de canibalismo relatados, o canibalismo não era uma questão de rejeição ao catolicismo, tá? Os jesuítas viram o canibalismo como uma questão realmente monstruosa e não uma rejeição ao catolicismo. Não tem nada a ver com isso. O calvinismo francês acusava os colonizadores portugueses de aceitar o canibalismo dos tupinambás. Jamais, gente. Nunca houve essa questão dos portugueses aceitarem o canibalismo dos tupinambás e muito menos os franceses de acusar os colonizadores disso. A gente já descarta essa situação. Essa é a questão. O calvinista francês defendia a tolerância ao canibalismo, pois o considerava uma forma adequada de derrotar e submeter os inimigos religiosos. Ele falou que ele estava aceitando? Não. Porque se a gente for ver aqui, a prova da barbárie, primeira parte do texto, a prova da barbárie. Não significa que ele está aceitando, né, gente? Aqui. As experiências de canibalismo relatadas tinham origem diversa, pois representavam entre os tupinambás um ritual religioso e, no caso dos franceses, vingança. Perfeito, gente. Perfeito. As experiências de canibalismo relatadas mostram que a antropofagia era a prática religiosa como na América e na Europa. Jamais, né, gente? A antropofagia foi um ritual dos tupinambás, né? Dos povos amerídeos que viveram no Brasil. Assim, digamos, na América do Sul, né? Porque o Brasil ali, naquela época, ele não tinha um limite territorial. Em virtude disso, colonizadores errarão o condenado dos tupinambás. Não, jamais. Então, é quatro. É a letra D. Cinco. A linguagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regras, eles viam o meio natural como. Bom, eu quero que vocês destaquem esse pedaço aqui. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Nesse sentido, o autor demonstra que os críticos ambientais viam o meio natural como. Uma ferramenta essencial para o avanço da nação? Deixa aí essa do lado. Dádiva divina para o desenvolvimento industrial? Não, gente. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala do Brasil, a gente não tem que pensar na industrialização até o fim do século XIX. A industrialização começa a surgir no século XX. A gente tem que pensar na industrialização antes disso. Lembrando que no texto, se você for ver aqui, o texto destaca o período entre 1786 e 1888. Então, a industrialização começa depois disso praticamente. Industrialização em massa. Há um surgimento da industrialização? Sim, mas é muito fraco ainda. Paisagem privilegiada para a valorização fundiária? Não, a gente está falando de fundiária aí. A gente não está falando de terra. Então, topográfica para a promoção da urbanização? Não, a gente não está falando de urbanização também nesse momento. Nada está falando de urbanização. Obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. Essa questão, eu achei ela muito bem, assim, questão de Enem. É aquela questão que diz nada com nada, o aluno não entende e ele vai chutar. Eu, pelo menos, se eu estivesse no Enem e estivesse resolvendo esse exercício, eu fiquei pensando assim, meu, o que é isso? Não está falando nada com nada. E realmente não está falando nada com nada. O que garante que seja a letra A? Esse trecho. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como signo de atraso. Então, se a destruição da natureza é um signo de atraso, se você for ver, reinterpretar o que seria a natureza, a natureza seria o quê? Um avanço. Porque a destruição dela é um atraso, então ela seria um avanço. Vocês entenderam? É mais uma questão de interpretação de texto do que questão de realmente lembrar dos fatos históricos e tudo mais. É mais um exercício de interpretação de texto. É mais um exercício de interpretação de texto, porque ele fala assim, a sua destruição é interpretada como signo de atraso. Então, se a destruição da natureza é um signo de atraso, portanto, a natureza, o meio natural, seria como o avanço da nação. Então, a 5 é a letra A, ferramenta essencial para o avanço da nação. Ok? É mais um exercício de interpretação de texto. É aquele para vocês chutarem, sabe? Quando vocês estão nervosos, pelo menos eu, quando eu ficava nervosa, eu chutava essas questões. Essa aqui. Essa aqui é bem decoraibinha, né? A Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1788, tiveram semelhanças e diferenças significativas. É correto afirmar que as duas revoltas tiveram como objetivo central a luta pela escravidão, fim da escravidão. Lembrando que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas acontecem no período do primeiro reinado. Gente, as duas revoltas, entendo uma coisa, a Inconfidência Mineira foi uma luta, as duas revoltas tinham um objetivo, né? Tinham contextos iluministas de emancipação, eles queriam acabar com essa questão da concentração de poder, né? Porque tem a chegada aí do iluminismo, né? Que é a questão da separação dos poderes, da descentralização do poder, né? Então, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, elas tinham mais esses princípios. Porém, a Inconfidência Mineira foi uma revolta baseada em praticamente aí, feita praticamente aí por uma elite, né? Por uma elite mineira, uma elite agrícola. A Conjuração Baiana teve mais uma participação popular. Quando a gente vê a constituição dessa, dessas duas, dessas duas revoluções, né? Que a Conjuração Mineira é baseada por uma elite e a Conjuração Baiana é mais social, a gente também tem diferenças entre os objetivos delas, né? Como a Conjuração Mineira é formada mais por uma elite agrária, é lógico que o povo não queria o fim da escravidão. Na Conjuração Baiana, como teve uma participação mais social, mais popular, quer dizer, exigia aí uma parte das pessoas que participaram, exigiam esse fim da escravidão. Então, as duas revoltas tiveram como objetivo centrar a luta pelo fim da escravidão? Não, a Inconfidência Mineira não queria o fim da escravidão. A Conjuração Baiana já discutia sobre isso, porque teve uma participação popular, mas também não era um dos principais objetivos, né? Teve aí, se discutiu isso, mas não era o principal objetivo da Conjuração Baiana. Então, as duas revoltas não tiveram esse objetivo. A Revolta Mineira teve caráter eminentemente popular e a Baiana era aristocrata e burguesa? Não, é o contrário, né? A Revolta Mineira foi mais aristocrata e burguesa e a Conjuração Baiana foi mais popular. A Revolta Mineira propõe a independência brasileira e a Baiana a manutenção dos laços com Portugal. Não, ambas queriam a independência brasileira. As duas revoltas obtiveram vitórias militares e foram derrotadas. Essa daí você ficaria em dúvida, né? Porque você ia ter que lembrar de como foi o fim delas, mas ambas tiveram derrotas, né? Lembrando que a Inconfidência Mineira teve aí o Tiradentes, que foi morto, né? E a Conjuração Baiana teve muita gente morta também. Então, não teve essas vitórias militares, tá? Não tiveram, na verdade, em nenhum momento essas vitórias militares, né? No início. Porque elas acabaram perdendo num primeiro momento. As duas revoltas incorporaram e difundiram ideias e princípios iluministas. É isso, gente. Então, a 6 é E. Lembrando que aí estava surgindo na Europa, né? A ideia do iluminismo, né? Que é a liberdade por si só. A questão de reformar essa centralização política, né? Lembrando que a Europa estava passando por um absolutismo. E aí os caras perceberam que não eram os iluministas, perceberam que não é assim, que os reis não tinham que ter todo esse poder. E começaram a reivindicar. Isso chegou no Brasil. E foi reflexo aí. Refletiu, na verdade, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Então, é a 6 E. 7. As plantations da América citadas no contexto correspondem a... Esse é o último exercício que eu vou fazer, senão vai ficar muito comprido o vídeo. E depois eu continuo com os exercícios, tá? Na próxima aula. O que seriam os plantations? Eu não sei se eu já citei esse nome pra vocês, mas os plantations seriam um modelo agrícola que é baseado em latifúndio. O que é latifúndio? Uma grande proporção de terra, mão de obra escrava e mercado externo. Então, o plantations é constituído por latifúndio, mão de obra escrava e mercado externo. Então, a gente vai ver, por exemplo, a cana-de-açúcar. Ela é considerada como um plantation. Por quê? Porque precisava de uma grande proporção de terra pra fazer, pra cultivar a cana-de-açúcar. A mão de obra era escrava e o intuito era exportar essa cana. Então, aqui, né? 7A. Um esforço de coordenação da colinização com a aplicação de modelos econômicos idênticos nas colonias... Não, não tem nada a ver. Uma estratégia de valorização na colonização da América e na África das atividades agrícolas... Não, não tem nada a ver com valorização, tá? O modelo de organização de produção agrícola caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte da sua produção ao mercado externo. Gente, isso é o que define plantation. Se vocês querem... É... Um resuminho do que seria plantation, é esse... É... É esse item, né? É a letra C. Plantation é um modelo de organização da produção agrícola caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras que utilizavam trabalho escravo e destinavam a maior parte da sua produção ao mercado externo. Isso define o que é plantation. Uma forma de organização de produção agrícola... 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 Implantada nas colônias africanas a partir do sucesso da experiência... Não. Isso aconteceu na América. Tem acontecido na África também. Porém, é... O que faz excluir esse item, né? Essa letra é... Experiência de povoamento das colônias inglesas na América do Norte. Não tem nada a ver. Uma política de utilização sistemática de mão de obra de origem africana na pecuária. Não, não é somente pecuária, tá? Substituindo o trabalho de indígenas que não se adaptaram ao sedentarismo e à escravidão. Não. Essa parte é até escrota, né? O trabalho de indígenas que não se adaptaram ao sedentarismo. É bizarra essa parte. Tem que excluir totalmente essa letra. Então, a letra 7 ficamos com a letra... O número 7 ficamos com a letra C, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... É isso. Eu não tenho mais o que dizer. Estava esperando pela vinda de vocês aí pra discutir comigo e tudo mais, mas não apareceram. Tudo bem, gente. Cada um com seus processos. Obrigada, viu? Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.